Para transformar um bloco de concreto num lar, a gente brinca que é quase uma mágica. O alimento tem que ter alma, tem que ter vida. Eu me preocupo muito assim de pessoa ter um bem-estar, né? Entrar e falar, nossa, é isso que eu queria. É muito importante a gente pensar como essas pessoas vão ter essa sensação de agradabilidade, de aconchego e de beleza, né? Porque tudo isso traz o bem-estar. E sempre contar uma história para o nosso cliente, para justamente fazer um sentido aquela arquitetura de interiores que a gente está propondo. É a soma de vivência, de experiências, de visões de mundo, de vários departamentos que vão culminar num produto completo extra. A nossa empresa é totalmente voltada ao cliente final. O nosso maior bem, separado. Associação É Ora Amém.